Diga pra mim, qual é a sua pergunta? Manda ver. Então, a minha dúvida, até mandei pelo WhatsApp, né, naquela linha de transmissão. É a respeito de um vídeo que eu vi que você falava sobre autoestima, né, e já tem algum tempo que você publicou esse vídeo, só que eu vi foi ontem. E você fala assim que as pessoas que se mostram muito nas redes sociais, elas têm uma autoestima baixa, é isso? Como é que é? Fala de novo, as pessoas que gostam de aparecer muito nas redes sociais, que mostram muito, normalmente tem uma autoestima baixa. É, não é bem assim. Vamos falar melhor sobre autoestima baixa. Por exemplo, vamos supor que eu sou sua amiga, tá? A gente trabalha junto, se vê todo dia. E o tempo inteiro, ou vários comportamentos meus, eu fico te diminuindo. Eu fico assim, ou tudo eu elevo a mim, e automaticamente eu te diminuo. Vamos supor que você fala, a gente vai comprar uma roupa junto, tá? E aí a gente prova a mesma calça. E aí você fala assim, ah, Gi, gostou? Eu falo, ah, Dri, ficou mais bonita em mim. pequenos comportamentos onde eu vou me elevando demais e te diminuindo demais, pessoas que diminuem as outras, no fundo, no fundo, a autoestima delas é baixa. E ela tem esse comportamento pra buscar disfarçar, tipo, ó, eu não quero que você perceba que eu estou mal, então o que eu vou fazer? Eu vou te diminuir pra que eu me eleve. Na verdade, a pessoa, quando tem autoestima elevada, ela se gosta tanto, ela sabe do valor dela, ela é perfeita? Não, ela sabe inclusive das imperfeições, dos pontos que ela precisa melhorar, mas ela se gosta tanto, que ela faz questão de também elevar a autoestima das amigas, da família, das pessoas ao redor. Agora, o que que a gente tem em especial nas redes sociais, né? E eu imagino que isso vai crescer cada vez mais. É muito filtro e tem muita coisa fake. Então, você vê lá a pessoa, você olha o feed do Instagram, por exemplo, de uma pessoa qualquer, você olha o feed, você fala, nossa, gente, olha aqui, selfie, 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 nossa, essa pessoa super se gosta, autoestima elevada, tá sempre feliz, não sei o que. Ué, a gente tá sempre feliz? Não, infelizmente. Pois é, eu de TPM, por exemplo, meu Deus do céu, entendeu? Mas tem dia que você tá brava, que algo aconteceu, que você fica chateada, que você fala, puxa, por que que isso aconteceu comigo? Tem. Agora, quanto tempo você se permite ficar na bad, também você tem que pensar nisso, mas aquela pessoa que quer sempre mostrar que tá sempre maravilhosa, perfeita, sabe assim? A vida não é assim, né? Aí, o que que acontece? Vamos supor que você tenha a rede social, toda linda, perfeita, maravilhosa, não sei o que, aí eu olho o seu o seu Insta e eu falo assim, nossa, gente, a vida da Adriana é uma maravilha, né? A minha é o que? É uma bosta. E aí, aquela imagem, muitas vezes fake, que a gente tem das redes sociais, a gente começa a se comparar, e aí isso começa a fazer com que a sua própria autoestima vá lá pra baixo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, muita cautela com isso. Responde isso, a pergunta? Sim, respondeu sim, muito obrigada. Imagina, amada, conta comigo, tá bom? Tá bom, abraço. Beijo. Muito, tchau. Tchau, gente, autoestima a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Em especial com rede social, em especial, porque a gente fica vendo lá e você fala, nossa, essa pessoa tá sempre bonita, né? Nossa, essa pessoa tá sempre assim, com maravilha, que a vida não é assim, né? A vida não é assim. Você precisa estar atento, inclusive, às pessoas que você decide seguir nas redes sociais, tá bom? Por exemplo, quando eu vou lá, hoje de manhã, foi uma luta, Tocou o despertador e eu fiquei, meu Deus, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou, levou tanto tempo, que ao invés de eu ter 30 minutos pra fazer atividade física, eu só tinha 15. Mas eu fui, né? Mais um. Agora, essa batalha interna acontece com todo mundo. Não existe perfeição. Não existe perfeição. Agora, é possível você vencer? É. É possível você elevar a sua autoestima? É. Só toma cuidado aí com quem você segue nas redes sociais. Tá bom? Tchau. 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 O que é isso?